Depois de tudo acostumado, foi pior. Ela me viu, os pios de lado, na maior. Meu travesseiro anda molhado, é meu suor. Quem precisar de mim, eu tô na moda. Não tem mais pena, choro em pedra. Foi ela que invadiu o primeiro mês. Fez um fogo no começo, fez um drama no final. Foi ela, foi ela, foi ela quem jogou meu violão. De estimação pela janela. Ela, foi ela, foi ela quem jogou meu violão. De estimação pela janela. Ela é a fera, ela é a ré. Mudou não, eu fui a faróiça amarela. De novo a velha companhia. Solidão, melancolia. O velho tédio, a mão vazia. Não tem remédio, nem interesse. Não tem remédio, não tem remédio. Não tem remédio. Além do amanhã, tem remédio. Não tem remédio. Fora, fora. Fora, fora. Se hoje eu vou lá dentro, o melhor pedal. Fora, ela. Foi ela, foi ela, foi ela, quem jogou meu violão Destinação pela janela Foi ela, foi ela, foi ela, quem jogou meu violão Boa!